Bom pessoal, tudo bem? Sou o professor Ivan Guilhom e nesse vídeo a gente vai resolver juntos, né, vou pensar para vocês qual que era a resposta esperada, o gabarito, da questão 2 do MBF 2020, tá? Foi o primeiro MBF realizado no mês de março, né, em Campina Grande. Então vamos conversar um pouco mais e vou apresentar a vocês um pouco do que se esperava de resolução dessa questão 2. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aí no enunciado dela, né. Questão 2 valendo 30 pontos. Então eram duas questões da prova teórica. A primeira questão eu já fiz o vídeo, né, que tratava sobre variação de refração com a frequência de uma onda incidente. E a questão 2 aqui vai falar sobre o teorema do virial e sua aplicação, né, uma possível aplicação no estudo de aglomerados de galáxias, tá? Cada um valia 30 pontos, 60 e 40 pontos destinados à prova experimental, tá? Vamos lá dar uma olhada nesse problema. Questão 2. O teorema do virial estabelece uma relação entre o valor médio da energia cinética e dos trabalhos realizados pelas forças internas do sistema. Ok. Então este teorema tem várias aplicações importantes na física. Aqui vamos estudar como ele foi aplicado em cosmologia para permitir antecipar a descoberta de matéria escura. Então é uma simplificação, né, que é de resultados experimentais em que você pode investigar, né, então como que se usou o teorema do virial para apontar a descoberta de matéria escura no universo. Ok? Então vamos lá. Parte 1. Ele vai te ajudar a deduzir o teorema do virial, né. Considere um sistema com N corpos de massas iguais, M, sujeitos a um potencial central, V de R, e com vetor exposição Ri e momento linear Pi. Então, vários corpos de massas iguais, M, né, cada uma com composição e seu momento respectivo. Sendo o índice I o índice que identifica o iésimo corpo do sistema. Então, definimos uma grandeza dada por λ, é o somatório do produto interno entre os Pi e o Ri, né, onde a soma é feita sobre todas as partículas, sobre todos os corpos que compõem o sistema. Então, pega cada posição, cada momento, faz o produto interno de todo mundo, soma todos os corpos, e você tem essa quantidade λ. Vamos lá. Então, determine a quantidade dλ dt, ou seja, essa derivada temporal dessa quantidade λ, em termos da sua energia cinética média, dos corpos que compõem o sistema, e das forças resultantes sobre as galáxias Fi e seus vetores posições Ri. Então, basicamente ele quer, você calcula essa derivada e dá o que pode ser escrito em termos, para usar, né, essa expressão, o que ela pode vir em termos de. Então, vamos lá. Essa equação 20, tenho essa equação, vamos fazer a derivada dela. A derivada dela é um somatório, deriva cada termo separadamente. Você tem um produto de termos, deriva cada termo, né, deriva o primeiro vezes o segundo, primeiro vezes a derivada do segundo. Então, derivada de λ é o somatório das derivadas dos produtos. Então, PR ponto mais P ponto R, derivou. Vamos lá. Quem que é esse PR ponto? O P, gente, ele é o momento linear, que é MR ponto. Então, aqui, olha só, R ponto é velocidade, então tem MV2. Quem que é o somatório de MV2? MV2 é o dobro da energia cinética do iésimo, cara. Então, vai ser o dobro da energia cinética somada em todos os corpos. Então, esse somatório aqui, o somatório dos MV ao quadrado, V ao quadrado é esse R ponto, né, é o dobro da energia cinética. Beleza, então, a energia cinética aparece desse primeiro termo. E esse segundo? Quem que é o P ponto? O P ponto é a força, né. Então, a força, eu posso deixar em termos dela. Maravilha. Então, gente, essa derivada aqui era só jogar na derivada e desenvolver o formalismo para esse sistema, né. Aí, teve gente que escreveu isso como T sendo a energia cinética total. Maravilha. Ou tem gente que já escreveu aqui, por exemplo, esse T total como sendo N vezes a energia cinética média por corpo, tá. Então, em geral, a banca, quando você faz essas diferentes abordagens e tal, ela tende a ser bem receptiva, tá. Com qualquer coisa que esteja certa, tá. A banca do Brasil, principalmente. Vamos lá. Então, esse aí foi o item A, basicamente, fácil desenvolver, né. Item B, né. Esse aí te valia, deixa eu ver quantos pontos, 3 pontos. Item B, valendo 4. Considerando que o sistema encontre em equilíbrio estacionário, né, aí olha o que ele define. Valores médios temporais não variam, né, ou seja, o valor médio é constante, né. Determine a relação entre os termos envolvendo a energia cinética média e energia potencial média. Aí, vamos lá. Esse cara aí, ele pega o intervalo de tempo, né, de zero até um determinante distante tal, e ele calcula essa variação, né, ele faz essa integral, isso aqui vai ter a, o delta lambda ali, né, e ele faz o valor médio, né, com o tempo. Então, é o que ele vai fazer surgir, né, esses valores médios temporais. Então, ele calcula esse valor médio desse d lambda aqui, d lambda dt. E aí, ele também faz surgir aqui um valor temporal médio do T, né, da energia cinética, e um valor médio, né, desse produto interno de força e distâncias, né, que é um trabalho, né, observe o seguinte, né, à medida que esse R vai variando, né, então, esse R vira um delta R, um deslocamento, e é o que aparece, então, desse, dos trabalhos, né, dos trabalhos realizados pelas forças internas do sistema. Show de bola. Então, apliquei esse valor médio aplicado aqui, né, e essa variação está aqui em lambda e lambda variando o tau e o lambda zero, né, e ele variou, então, esses valores médios aqui. Esse numerador, ele é finito. Observa que esse cara tem que respeitar certas condições de, por exemplo, conservação de energia, né, então, aquele produtor R e o lambda, né, esse lambda está restrito em determinado conjunto de valores possíveis, porém, o tau pode ser levado até o infinito, tá, de tal forma que nota-se que isso aqui tem que ser zero. Isso aqui é uma sacada bem refinada, tá, isso aqui tem que ser zero e, portanto, separa-se esses dois caras e eu tenho, então, o valor médio da energia cinética e aqui essa, o meio menos, né, com essa quantidade aqui. Então, esse é o estado que eu terei de Claus, tá, então, energia potencial média aqui ficou aparecendo, né, mas no final, com isso aqui, você já ganhava esses pontos, né. Na verdade, a energia cinética média vem aparecer quando você relaciona, né, gente, essa força com o potencial. Tudo bem? Então, aí que vai aparecer, então, essa energia cinética aí. Beleza? Então, vamos agora desenvolver um pouco mais esse resultado aí do teorema do virial. Então, o que ele está te fazendo aqui, gente, só para vocês terem ideia, né, essa parte não está te conduzindo a demonstrar o teorema do virial, tá, bacana. Então, considerando agora que o sistema está sujeito a um potencial central d de r, c de uma r elevada a n mais 1, usando o resultado anterior, determine dλ dt. né, em termos da energia cinética média do potencial médio dos corpos do sistema. Então, olha só, ele usa esse t, essa parte aqui. Quem que é esse f? Esse f, um potencial central, ele é menos a derivada do potencial. Então, dv, dR, esse r chapéu. Esse r chapéu vezes o r aqui, então, vai só virar um r escalar. E essa derivada aqui, quem é? Vou derivar, então, esse cara aqui, olha só. E aí, quando eu derivo esse cara, vai aparecer aqui um n mais 1, multiplicando, e fica um r elevado a n. Mas, esse r elevado a n, vezes esse r aqui que ficou, vai aparecer um r elevado a n mais 1 de novo, né? Aí, o valor médio desse cara aqui é a energia potencial, média, que aparece. tá? Então, apareceu agora uma relação entre energia cinética e energia potencial. Né? No caso, da interação gravitacional, qual que é o valor desse n mais 1? Né? Esse n mais 1 tem que dar menos 1. Então, o n menos 2, então, o n menos 2, que vai dar menos meio, e ele desenvolve, então, e tem essa relação entre as energias cinéticas médias e potenciais médias de um conjunto de partículas sujeitas a um potencial gravitacional, né? Então, é isso que está acontecendo, né? Então, é o caso em que o potencial varia com o inverso do r ou a força central com o inverso quadrado da distância, que é o caso gravitacional. Maravilha, gente, muito bacana essa demonstração aqui do teorema do Virial, né? E aí ele comenta no gabarito que esse resultado é conhecido como a identidade de Lagrange para sistemas gravitacionais. E vale, por exemplo, para a Terra gravitando o Sol, tá? Então, vale o teorema do Virial, ou a Lua gravitando a Terra, ou então, assim, forças que dependem do inverso do quadrado da distância, por exemplo, forças elétricas, continua valendo esse mesmo teorema do Virial. Tá? Então, parte 2. O resultado acima obtido, nós teremos o Virial para um potencial central. Vamos aplicá-lo ao estudo de um aglomerado de galáxias, né? Então, esse é o tema da prova, né? A parte 1 foi uma introdução. Astrônomos podem medir a velocidade radial de cada estrela e com isso determinar a velocidade do aglomerado em relação ao Sol e também a velocidade relativa das estrelas, né? Umas às outras, né? Chamada velocidade de dispersão do aglomerado. Suponha que um aglomerado estelar de forma globular, né? Formado por n estrelas, então, um globo, né? De um n estrelas aí, cada um tendo mesmo a massa m. São medidas de direções radiais, né? Nesse eixo que une, por exemplo, o observador aqui na Terra, né? ou o Sol que anda junto com a Terra, né? Nesse referencial, né? Aproximadamente. E até cada dessas estrelas eu meço a velocidade radial, como? Efeito dople, por exemplo, né? Em km por hora. As posições observadas em segundos de arco. Então, eu tenho um glóbulo ali e eu consigo ver qual que é a posição estelar de cada estrela, né? Então, eu tenho uma posição num certo eixo que eu meço, tenho a velocidade no outro eixo, né? Bacana. O aglomerado se encontra a 100 megaparsecs de distância da Terra. Então, é uma distância ali desse aglomerado com relação à Terra, né? E tem luminosidade equivalente a 8, 10 a 7 sóis. Então, eu tenho essa luminosidade que tem a ver com o que a massa é esperada, né? Em termos de massa do Sol, né? Um parsec é dado por isso, né? A custante gravitacional é dada por isso, massa do Sol, tantos quilos. Então, são dados todos esses dados aí, né? Vamos lá. E aí, eu vou, então, comentar sobre o que que se esperava, né? Dessa, dessa, dessa questão, né? Então, entender. a tabela 1 mostra as medidas realizadas na região coberta pelo campo visual do aglomerado. Isso inclui observação de galáxias que se encontram na mesma região angular, mas ainda assim muito distante do aglomerado, né? Quais das observadas devem ser descartadas? Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Você olha para um ponto do espaço e lá tem estrelas que fazem parte do aglomerado e estrelas que não fazem parte do aglomerado, tá? Então, qual que é a solução? Primeira, a tabela de dados, né? É isso aqui, certo? Então, observa que aqui eu tenho as galáxias, umas posições angulares, que elas estão distribuídas, né? Estão todas bem próximas da região aqui do espaço, isso aqui é um eixo só, e o outro é a velocidade radial. Todas elas meio que devem, no aglomerado, estar perto umas das outras, né? Até pela lei de Hubble, né? Então, a distância com respeito à Terra é relacionada à distância do corpo à Terra. Observe que todas giram aqui em torno de uns 7.500, 5.700, 4.900, 5.000, aí vem um cara todo discrepante, o 7, que tem uma velocidade radial muito alta. Então, esse cara está muito longe desse aglomerado. Ele tem uma velocidade completamente discrepante. Então, esse cara, essa estrela, não deve fazer parte do aglomerado, né? Olha aqui, aí começa 7,900, 7,8, esse 12. Cara, esse cara não faz parte do aglomerado. Ele também está com uma velocidade totalmente diferente. Então, vamos descartar o 7, vamos descartar o 12. Olha só esse cara, 15. Vamos ver, né? Que ele está se aproximando da Terra, totalmente diferente da velocidade do aglomerado. descarta. Descarta esse 16, descarta o 19, descarta o 26, 27, o 30, né? Então, os caras todos que estão com velocidade muito discrepantes são os caras que estão descartados. A única coisa aqui que foi feita uma ressalva foi a respeito do 13, né? O 13, ele tem 1.700. Então, esse cara aqui tem uma muito baixa, questionou-se com os professores que enviaram alunos para o torneio se deveria ou não ser descartado, abriu-se então para as duas opções. O aluno poderia descartar ou não a Galáxia 13, mas a Galáxia 13, né? Mas isso não seria matéria de nota, tá? Mas as outras eram descartes óbvios que deveriam ser feitos. Vamos lá. Então, por fim desse descarte, Então, eu identifiquei quais galáxias fazem parte do aglomerado, né? Considerando então que no referencial do centro de massa do aglomerado, a distribuição de velocidade de galáxias é isotrópica, né? Determine a velocidade quadrática média das galáxias em relação a esse referencial. Se necessário, use o valor esperado de x² é o valor médio de x² mais σ², onde σ é a variância, σ2, né? É a variância de x. Use o sistema internacional. Então, o que que foi feito nesse tipo de problema? Um, você poderia calcular o valor médio de todas as galáxias e, portanto, é a velocidade da velocidade radial, né? O valor médio de todas elas. Isso aí é feito com a calculadora, tá, gente? Você coloca todos esses valores disso aqui, menos os descartados, calcula o valor médio. Isso é a velocidade média do centro de massa. Você pode substituir, subtrair de todas elas e calcular, então, o valor médio, o quadrático médio dessas velocidades com respeito ao centro de massa. É uma solução esperada. A outra solução que é mais sofisticada, né? É você jogar todos os valores de velocidades e calcular o valor de x, de x, né? Do v, na verdade, o v ao quadrado menos o valor médio do v ao quadrado. Isso aí dá variância, né? E essa variância é justamente o valor quadrático médio das velocidades com respeito ao centro de massa. Então, se você joga todas as velocidades radiais e calcular a variância, né? Você tem, então, esse valor quadrático médio da velocidade radial. Porque você está tendo acesso somente à velocidade ao longo de um eixo que liga que liga a Terra até a estrela. Então, você tem esse fator aqui de um 3 multiplicando os valores esperados, né? Das velocidades para você ter a velocidade distribuída ao longo dos 3 eixos, das 3 direções. Tudo bem? Então, é isso o que se esperava, né? E aí, então, se você tem o valor médio do v ao quadrado, dá isso aqui, né? Metros por segundo. E a energia cinética média, você pega que isso aí multiplica por m sobre 2. O m até agora é desconhecido. Tá? Ótimo. Então, vamos lá. Isso aí era uma coisa bem bacana, né? Você falou 6 pontos, né? Então, foi um item que valeu muitos pontos. 4. Utilizando as posições angulares, tabela 1 determina as distâncias típicas entre as distâncias e o centro de massa do aglomerado. Então, isso aqui foi feito de maneira bem análoga, tá? Então, você tem posições angulares, né? O que você tinha que fazer aqui também era pegar esses ângulos, né? E multiplicar pela distância dos 100 megaparsecs. Aí você tinha que multiplicar 100 megaparsecs, calcular isso no SI e multiplicar por esses arcos de segundo, né? E aí você mede as distâncias, gente, em uma direção. Você pega essas direções e naturalmente você tem que multiplicar por algum fator para dar a tridimensionalidade, né? Que isso foi esse raiz de 3. Que na prática é basicamente essa relação aqui, 32, tirada uma raiz, né? Então, basicamente isso aí era para dar a ideia que você sabe que isso aí é tridimensional e que você só tem acesso a uma direção, tá? Os dados observacionais, por exemplo, você tem acesso a uma direção X e uma Y. E só precisa estimar a Z, né? Mas para simplificar o tratamento de dados e ficar uma coisa padrão, né? Foi feita só com esse tipo de aproximação, né? Então, eu tenho uma distância típica entre as estrelas do aglomerado, né? Que foi dado, então, esse 8.1, 10 a 21, né? Bacana, né? Então, assumindo agora que o valor médio de 1 sobre D é aproximadamente igual a 1 sobre o valor médio de D ao quadrado, ou seja, você calcularia um valor quadrático médio, na verdade, seria isso, ao quadrado, né? Com 3, esse mesmo fator de 3 e calcularia o inverso disso com a raiz, isso aí é aproximadamente igual a esse modo, é o médio de 1 sobre D. Por quê? Porque, na verdade, para o potencial gravitacional médio, o que importa é esse 1 sobre D. Então, o que é que a questão já está falando? não se preocupa muito com 1 sobre D, as médias calculadas de diferentes maneiras, né? A média, o valor quadrático médio, o que importa aí, né? É a gente fazer uma boa estimativa, tá? Então, fatores do médio podem variar um pouco, mas a banca se concentrou bem mesmo e foi na ordem de grandeza. Então, se você tratava a ordem de grandeza e deixava claro que você entende que o problema é tridimensional e que, portanto, as suas grandezas tem que ser, tem que ter algum fator, algum fator de correção, né? Para dar tridimensional ao problema e ser satisfeito, né? Então, assumindo isso, usando o termo virial, determine a massa total do aglomerado em unidades de massa solar. Então, o que é que ele fazia? Ele calculou, então, essa massa total como uma relação entre a energia cinética média total por massa, né? Que é o que você tinha e essa energia gravitacional também por massa. Faz essa conta, né? Usando o teorema do virial e encontrou, então, essa massa aqui de 2, 10 a 14, né? Então, em quilos, né? Tudo bem. Então, isso aqui valeu 4 pontos. Ao aplicar o teorema do virial nesse tipo de sistema, né? E por fim, para fazer o encerramento, né? Então, determine a razão entre a massa do aglomerado calculada pelo teorema do virial e a massa do aglomerado esperada em termos de luminosidade, né? Então, a massa do teorema do virial é dada por isso, pelas dinâmicas observadas no espaço e a massa da luminosidade é medida aqui, ó. 8, 10 a 7 mançóis. Então, isso é a massa esperada pela luminosidade do planeta. Então, faz a divisão de um pelo outro, né? E aí você tem, então, aqui uma uma alta razão, né? 10 a 6, então, no caso desses dados tratados, né? Os valores reais que esse fisco aqui encontrou em 33, né? É bem diferente que a gente fez várias adaptações aí na conta, né? Mas o aluno tinha que encontrar, então, esse 10 a 6, né? Com base nos dados fornecidos. Então, em 33 eles foram feitos diferentes hipóteses, né? Mas uma delas é a hipótese da matéria escura, né? Que existe uma matéria invisível muito maior do que a matéria que a gente consegue ver que interage gravitacionalmente e que é conhecida como matéria escura. Ou seja, matéria que tem gravidade mas não tem luminosidade comparando com esses resultados aqui que foram tomados da literatura, né? Em algum grau e adaptados. Tudo bem, gente? Então, essa foi a questão 2. tratando aí com análise de dados, né? Na sua parte teórica, né? E uma questão aí de astronomia, né? Estudada com o teorema do Virial e aplicada a um aglomerado de galáxias, tá? Então, foi uma questão muito bacana, né? Que acho que, assim, essa foi a questão que fez mais diferença aí em classificar os alunos. Foi uma questão mais trabalhosa aqui. A questão número 1. Foram duas questões teóricas. e a experimental também teve muita importância em classificar as pessoas ao longo da da classificação pra quem ia pra IFO pra quem ia pra EUFO e pra quem ia pra Ibero. Tá bom? Então, eu fico por aí. Espero que você tenha gostado da questão e até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.